Fala, aqui é o Max Teixeira do Ganharão Automático e no vídeo de hoje uma dica fácil e grátis pra você copiar e colar com o potencial de fazer você ganhar mais de 5 mil reais por mês aqui na internet. Não precisa aparecer, não precisa ter experiência e nem precisa vender nada. Só precisa começar o mais rápido possível, tá curioso? Bora pro vídeo! A dica e o método que eu trago nesse vídeo é sensacional pra quem quer criar uma maquininha de dinheiro, pra ter uma renda recorrente aí todo mês sem precisar aparecer, sem precisar vender, sem precisar investir nenhum centavo. É só assistir esse vídeo até o final e botar esse método pra rodar o mais rápido que você puder. Mas antes de entrar no vídeo, eu preciso te contar uma coisa que eu descobri que vai explodir a sua cabeça. O Samuel Braddock, que é um cara que se você não conhece, deveria conhecer porque é um dos maiores especialistas aqui no YouTube em ganhar dinheiro na internet. Ele me contou sobre um método único que ele criou pra você ganhar dinheiro 100% no automático aqui na internet e eu diria que é genial. Ah Marcos, mas eu tô cansado de ter que indicar coisas, vender produtos pra ganhar um dinheirinho online. Esquece essa coisa de dinheirinho, eu tô falando de dinheiro de verdade, eu tô falando de viver disso. Nesse método você não vai precisar vender nada, você não vai precisar indicar nada, nem responder pesquisa, nada disso. Você simplesmente vai configurar, vai deixar lá rodando no automático e todo dia vai receber dinheiro na sua conta. Maluco, né? Eu tô deixando um link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, onde o próprio Samuel Braddock vai te explicar tudo direitinho sobre esse método que eu sei que vai explodir a sua cabeça. Mas não perde tempo, vai rapidinho conferir esse link aqui embaixo, porque ele me falou que as vagas pra entrar nesse projeto são limitadas. Vamos começar então o método entrando aqui na primeira plataforma, que é nada mais nada menos que o YouTube, né? E o YouTube tá com esse assunto aí que tá todo mundo falando, que é a questão dos shorts, os vídeos curtos, né? De até um minuto que o YouTube vai começar a monetizar. E quem estiver navegando nessa onda vai ganhar muito dinheiro, por quê? Esse algoritmo é um algoritmo novo, é diferente do algoritmo dos vídeos longos e ele pode realmente entregar de uma maneira absurda, tá? Então, se você não tem um canal, se você tem um canal de vídeos longos ou se você tá pensando em criar um canal, já crie um canal e já começa com os shorts, ok? Ah, mas eu não quero criar vídeo. Você não vai criar vídeo nenhum nesse método. Eu vou mostrar pra você como é que você vai colocar o conteúdo sem parar no seu canal pra ganhar muito dinheiro com isso. Mas antes de eu entrar no método, né? Definitivamente, eu queria falar o seguinte. Se você gosta dos vídeos do canal e ainda não é inscrito, se inscreva, né? Ative aí o sininho das notificações. Se você gostar, deixa teu like, compartilha, comenta aí, deixa aí seu comentário porque esse rolê todo faz com que o canal cresça e alcance mais gente. Os vídeos cheguem a mais pessoas fora aí, né? Da nossa bolha e tal. E mais pessoas têm a oportunidade de testar esses métodos, né? Nesses mais de 240 vídeos que eu tenho aqui no canal, beleza? Então, vamos lá. O primeiro exemplo aqui é um canal, tá? Que eu vou trazer como exemplo que é esse GDS Highlights, né? Ou GDS Highlights. Esse canal aqui, você pode ver, tá lotado, né? De shorts. E você tem aqui, ó, 19 mil, 39 mil visualizações e tal, né? Que são os mais recentes. Ele acabou de subir faz 40 minutos, né? Ele tem aqui 19 mil visualizações. Mas olha isso aqui, ó, 1 milhão e 200, 483 mil, 287 mil visualizações. E o que ele faz? Nada. Ele pega, né, trechos, né, que são esses Highlights, né? São momentos, assim, interessantes e importantes de jogadas da NBA, né? Geradas as imagens pela própria NBA, né? Ele corta um trechinho e faz um short aí de 60 segundos. É isso que ele faz e posta aqui no YouTube e provavelmente também replique lá no TikTok. Mas ele coloca como shorts aqui no YouTube, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se a gente ordenar pelos vídeos mais populares, olha só o sucesso desse canal. Esse short aqui teve 58 milhões de visualizações. Esse outro, 47 milhões, 44 milhões. E ele não produz nem um short, ok? Nem um short. Então eu vou voltar aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, né, o mais recente, né? Se a gente entrar aqui no mais recente, né? Ele vai aqui pro feed de shorts, por exemplo, eu vou parar ele. Dendo esses três pontinhos eu vou entrar na descrição, certo? O que que tá aqui, ó? Ele coloca, né, as contas dele no TikTok, no Instagram, no Twitter, né? Ele divulga as redes dele na descrição desse short, do vídeo, como faz uma descrição normal, né? Num vídeo longo, né? E aqui ele coloca essa frase aqui, tá vendo, ó? Todos os clipes são propriedade da NBA, né? Não, é, não, é, não estou infringindo, né, os direitos autorais. A intenção não é infringir os direitos autorais. Todos os vídeos são editados para seguir o free use, né? Da, da, como é que fala? Das regras aqui do YouTube. Então, esse, esse aqui também é um pulo do gato, né? Esse texto aqui que você vai colocar nos seus shorts, que você vai fazer com o conteúdo que você escolher, um conteúdo que estiver bombando, de um nicho que tem muita visualização, né? Esse textinho eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de um doc aqui do Google Docs pra você só copiar e colar, né? Então tá aqui, ó, all clips are proper, aí você vai colocar o nome do produtor ou do canal que você pegou um vídeo, por exemplo, pra pegar esse trechinho de 60 segundos, né? E aqui tá, no copyright infringement, e aí tá tudo certinho. É só você pegar, né, copiar e colar na descrição do seu shorts, mas a gente chega lá. Então a gente tem esse canal, você tá vendo a, né, o absurdo. Claro, o YouTube ainda não está monetizando o shorts. A partir agora de 2023, ele já anunciou oficialmente essa semana, né? Começa em 2023. A não ser que o produtor, né, o canal esteja incluído naquele programa, né? Naquela bolsa de 100 milhões de dólares que eles fizeram como teste aí pra começar a monetizar a galera. Se esse cara estiver nesse programa, né, e já estiver recebendo, olha só aqui no Social Blade, né? Ele estaria recebendo por mês entre 73 mil e 500 dólares e 1 milhão e 200 mil dólares. Você, pra você ter uma ideia, isso aqui, mês, né? Então vamos dar uma olhada aqui no dólar, né, no dólar hoje. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Vou pegar uma aqui de... Vamos ver se é aqui. 72 mil dólares, né? Então no mês ele estaria ganhando aí, o que tá no mínimo do Social Blade, né? 396 mil reais ele estaria ganhando já de monetização dos shorts. Se ele estiver no programa lá dos 100 milhões, ele já está ganhando. Se não, a partir de 2023, ele vai começar... Esses shorts aqui, né, vão começar a pagar pra ele, tá? Não o que já rodou, mas o que estiver rodando a partir de janeiro. Esses vídeos que estão aqui mesmo. E todos os outros que ele fizer, e ele faz uma média aí, né, com um determinado tempo aí de 1 milhão de visualizações por short. Então, e sem produzir nada, gente. Tranquilo, né, na casa dele lá, pegando o conteúdo pronto e só colocando lá. Que é, né, ele tá fazendo um highlight, né? Ele tá pegando um trechinho aí interessante. De o que você pode fazer? Você pode escolher qualquer nicho. Qualquer nicho que você ache legal, né? Desde gatinho, né, cachorrinho, que essas coisas que tem, né, de fitness, enfim. Eu vou dar um exemplo aqui, que é game, né? Que é uma coisa que tem muita visualização. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui um jogo que, né, que bomba pra caramba, que é o Fortnite, né? A gente entra aqui e vai ter um montão de vídeos, certo? Sobre Fortnite, bacana. Aí eu entro aqui em filtros, aí eu venho aqui, ó, e coloco contagem de visualizações pra gente ver os que estão mais bombando. Aí a gente tem, por exemplo, ó, esse aqui com 194 milhões, ok? Isso aqui não é um short, isso aqui é um vídeo, um vídeo normal, um vídeo longo. Isso aqui tem 8 minutos, né? Aí a gente tem outro com 66 milhões, 62 milhões. Então, aqui tem vídeo pra caramba caso você escolha, né, Fortnite, por exemplo. Então, vamos pegar esse primeiro aqui, ok? Que é esse Travis Scott e tal, beleza. Então, você vai vir aqui, bom, beleza. Ele vai entrar o vídeo. Eu vou pausar o vídeo. Eu vou pegar, vou copiar essa URL do vídeo. Vou dar um CTRL C. E aí eu venho nesse site aqui, ó. O SaveTube App. Eu tô colocando ele só como exemplo. Tem vários, como é que fala? Vários sites que você baixa vídeos de YouTube de graça, tranquilo. Eu peguei esse aqui, né, porque é o primeiro que apareceu pra mim aqui na busca. Eu vou colocar aqui a URL e vou colocar aqui pra baixar. Então, ele tá me dando aqui, né, 720, que é ótimo, né? Principalmente pra celular, a resolução é ótima. Eu venho aqui, dou um Get Link. Ele tá convertendo. Venho aqui em baixar. Ok? Ah, aqui ele tá aparecendo uma propaganda. Eu posso fechar, voltar aqui, né? Fechar aqui. Essas coisas de graça sempre tem, né, propaganda. Então, ele tá aqui, ó. Tá vendo? Baixar e tal. Ele já baixou, ok? Aí, você faz o quê? Você vem para o Canva. Canva.com, que eu sempre trago aqui. E você pode usar de graça. E na versão gratuita é completaça, tá? Tranquilo. Aí, você vem aqui no Canva, né, o Canva.com. Aí, você vem aqui nessa barrinha aqui de busca e coloca vídeo shorts, por exemplo. Dá um Enter. E ele vai mostrar aqui já no formato certinho, para o shorts e tal. Tá vendo? Todas essas que tem coroazinha aqui são as que tem que ser pago. Você pode vir numa dessa aqui, por exemplo, que não tem nada, porque você não vai usar nada, né, do que tá no template. Eu vou até apagar aqui, ó. Vou clicar nele e vou botar no lixo. Eu não vou precisar, ó, nada do que tem aqui, ok? Aí, o seguinte. Aí, você vai pegar aquele vídeo que você baixou, né? Vem aqui em Upload. Fazer Upload de arquivos. E vai escolher o vídeo aqui, certo? Eu já subi o vídeo para ganhar tempo, né? É só você clicar aqui, abrir. Ele vai subir. Mas o vídeo já tá aqui, porque eu já subi. Então, é só clicar nele, tá? Ele vai aparecer aqui na... E você vai, né, abrir ele aqui, ó. Para que ele fique, né, na proporção correta. Certo? Tá? Ok. Tá aqui, beleza. E aí, você vai achar um trecho que seja legal, né? Que seja interessante aqui uma jogada, alguma coisa assim. Tá? Eu não vou procurar isso aqui, obviamente, agora que é só um exemplo. Mas vamos dizer que você, né, achou isso daqui, né? Então, você botou aqui. E você vem aqui, ó. E vai... Vai trazendo aqui, né? Você vai cortando ele. É... Né? Até o ponto que você... Que você quer. Por exemplo. Vamos supor que fosse desse trecho aqui. A gente pode diminuir assim. Ou você pode... Vir aqui, ó. Você pode selecionar aqui, por exemplo. Vamos supor que... Ó. Ele tá aqui. Ele começa aqui. Ok? E eu quero que ele venha até... Pera lá. Aqui. Né? Deixa eu ver quanto tempo ele tá aqui. Tá com 9 segundos. Eu posso chegar até 60. Certo? Pode chegar até 58. Então, não precisa ser exatamente 60. Tá, gente? Ó. Deixa eu ver aqui. 50. 56. Aqui. 56. Tá ótimo. Tá? Aí eu clico com o botão direito. Vem aqui, ó. Dividir página. Pumba. Dividiu. Essa parte que ficou pra cá. Você pode... É... Né? Deletar. Ok? Então, nosso vídeo tá aqui com 56 segundos. Ok? Aí você pode colocar um letreiro. Tá? Você vem aqui em texto. Seria um título. Vem aqui. Aumentar. Aqui. E aí a gente pode colocar, sei lá... Fortnite... Amazing Movement. Sei lá. Né? Você pode usar o Google Tradutor. É... E criar um titulozinho, assim, como se fosse uma chamada. Né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei Fortnite... É... É... Movimento incrível. Sei lá. Vou botar uma exclamação aqui. Posso colocar um fundinho, né? Pra dar mais... Eu venho aqui no elementos. Coloco aqui, por exemplo, o quadrado. Venho aqui, pego um quadrado. Só pra gente ter mais... Mais leitura. Certo? Vou deixar ele... Sei lá. Vou botar uma cor mais chamativa, né? Ok. Tá? Vamos dar aqui essa cor. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou deixar assim. Aqui, eu vou selecionar todo o título. Venho aqui nessa setinha pra deixar o entrelinhas mais... Mais estreitinho, né? Porque ele tá muito afastado. Uma joia. Aí eu venho aqui. Coloco ele aqui. Tá? E vou colocar esse quadrado aqui, ó. Eu venho aqui. Clico nessa bolinha. Venho em posição. E jogo o quadrado pra trás. Aí eu seleciono todo o texto de novo. E vou colocar ele na cor branca. Branca. Não. Vou colocar ele na cor... Amarela. Deixa eu ver se eu acho uma amarela. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Então tá aqui. Você pôs, beleza? Você pôs uma chamada, tá? Gente, tô fazendo correndo aqui só pro vídeo não ficar compridão. Já entenderam o que tem que fazer aqui, né? É colocar uma chamadinha, né? Como se fosse o título, né? Do vídeo. Mas como se fosse a capinha, né? Já que a gente não vai usar capinha. A gente faz essa chamadinha. E aí você vem aqui, né? Compartilhar. Baixar. E vídeo MP4. E baixa, certo? Aí o que você vai fazer? Se você não tem um canal ainda no YouTube, você cria um canal com o seu Gmail. Eu vou deixar aqui no card, né? Um vídeo onde eu ensino você a fazer um canal aí até pelo celular. Super simples. Você vem aqui. Quando você tiver com o vídeo pronto, né? Vai clicar aqui em enviar vídeo. Ele vai abrir pra você escolher o arquivo e subir. Selecionar arquivos. Você vai selecionar o arquivo que você baixou lá do Canva, né? Põe lá. Aí você põe um título. Você pode fazer um título parecido até do que você pegou lá, tá? Só muda um pouquinho. Pode usar o Google Tradutor pra fazer o seu título, né? Você põe na descrição uma explicaçãozinha. Você também pode pegar e fazer uma parecida com a que tá no vídeo original. E não esquece de colocar o que eu tô deixando nesse arquivo, né? Que tá o link aqui na descrição. Esse textinho aqui sobre direitos autorais. Só troca aqui, né? Todos os clipes são propriedades. Aí você coloca aqui o nome do canal, né? Ou o nome do criador do conteúdo pra não ter nenhum problema com direitos autorais. Porque você tá usando aí 60 segundos. E aí o que você vai fazer? Você pode vir aqui no YouTube, né? Escolher o vídeo que você quiser, né? Por exemplo, de Fortnite. Vamos porque você vai pegar Fortnite. Você pega lá e vê os vídeos com mais visualização e vai pondo. Vai fazendo esse processinho. Joga no... Baixa, joga no Canva. Põe um titulozinho, né? Até 60 segundos ali. Põe na descrição bonitinho. Pum. Shot. 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 O que vai acontecer com esse canal seu, por exemplo, do zero? Ele vai começar a crescer muito rápido. Porque o algoritmo entrega muito os shorts, ok? Esse canal vai começar a crescer. Então, virando o ano, ele vai começar a ser monetizado. E você continua, né? Se você quer começar a ganhar dinheiro antes da monetização oficial do YouTube, claro, você vai lá no Hotmart. Você vai lá... Claro, se a gente fizer... Se você fizer em inglês o canal, como a gente tá fazendo aqui o exemplo, porque você pega o mundo todo, você vai em plataformas de afiliados, como a ClickBank, que eu tenho vários vídeos, posso deixar aqui no card, sobre o ClickBank, né? Que você se afilia lá a um produto e simplesmente coloca esse link na descrição e pode até colocar ali naquele quadradinho que você fez o título, coloca um outro embaixo, uma faixinha, um retangulozinho falando link, né? Em description, por exemplo, né? Na descrição em inglês, né? Você coloca ali e coloca seu link de afiliado. De repente, começa a vender um produto que você coloque ali que tem a ver com o seu público. Mas é uma máquina de dinheiro por quê? Porque o seu canal vai crescer agora, outubro, novembro e dezembro, né? E quando chegar janeiro, que vai começar a monetizar, você já tá habilitado lá com o número de horas, com o número de inscritos que você precisa pra monetizar. E tá aí criado a sua máquina de dinheiro pra você ganhar uma super grana, né? E ter ali uma renda extra recorrente pra você. Então, se eu fosse você, eu assistia esse vídeo, voltava, vê se você tem alguma dúvida e começava hoje mesmo a criar o seu canal de short. E pra você que ficou até agora, eu tô deixando o link de outros quatro vídeos aqui embaixo na descrição, onde eu falo de outras formas de ganhar dinheiro na internet. Eu vou ficando por aqui. Deixa teu like, não esquece de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com toda a galera que tá precisando fazer uma grana extra e, claro, não esquece de clicar no link do Samuel Braddock, que eu tô deixando aqui embaixo na descrição, que eu sei que vai explodir a sua cabeça e eu sei que vai mudar a sua vida pra sempre. E eu sei que vai mudar a sua cabeça